Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Estamos aqui com mais um vídeo e hoje estamos aqui com mais um vídeo de StumbleGuys. Eu voltei aqui a trazer StumbleGuys pro canal, porque tipo assim, a gente ficou muito tempo sem jogar StumbleGuys, então eu tô trazendo StumbleGuys de novo aqui pro canal. Então deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra vocês não perderem nada, são vídeos todos os dias que vocês não vão se arrepender. Então vamos lá começar aqui esse jogo. Começar aqui, jogar. Vamos lá, gente. Tá, a seguir. Vamos lá, vamos lá. Deixa o like e se inscreve no canal, hein? Não esquece. Tá, tá escolhendo o mapa pra gente. E o mapa vai ser Super Bowl Scramble. Vamos lá. Faz um tempo que eu não jogo StumbleGuys também. Ai! Já tomei uma pancada. E essa aqui, eu não tenho emote nessa conta, tá? Porque essa aqui não é minha conta que tem emote. Essa aqui é minha conta normal do meu outro celular novo. Essa aqui é a conta do meu celular novo. A que tem emote, rasteiro e soco é do meu celular velho. A cara é muito fácil, ó. Primeiro lugar. É meu primeiro lugar. Boa! Cheguei em primeiro lugar, hein? Se eu não cheguei em primeiro lugar, me corrija aí nos comentários. Tá. Mori64. Olha, ele tem pegada de soco. E ele vai perder. E ele perdeu. Dan, 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 dan. Dan, 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 dan. Tá. Vamos esperar. Beleza. Vamos ver o mapa que vai cair. Tem muito mapa novo aqui. Tum, tum, tum. Tan, dan, dan. Ban, 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 ban. Ban, ban, dan, dan, dan. Tan, dan, 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 dan. Dan, darar. Ih, é o Laser Tracer. Tá. Evite os lasers. Olha aí. Vou subir em cima da cabeça de alguém Peraí Ai meu Deus Tá muito fácil isso aqui Tá muito fácil Ah cara, muito fácil, moleza Muito bom Vamos lá Será que eu vou ganhar? Travou tudo Ah, ganhei, ganhei Ganhei, nossa senhora, ganhei Sou muito bom nesse mapa Ganhei Não, ganhei já Esse mapa é meu, ganhei Eu sou muito bom nesse mapa Ainda mais com o bot Ganhei Vamos lá Vamos lá Ah, tinha que fazer a burla, mas não deu Olha o aviãozinho Olha Volta, volta Ganhei 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 É isso, caraca Primeira vitória Aqui no Istanbul Vamos lá Vamos lá Primeira vitória Primeira vitória Beleza Beleza Vamos lá Tem bot jogando Bot É tudo bot Então Não Não adianta nada Não adianta nada Vai A gente já fez a nossa primeira vitória Agora vamos para a segunda Pivot push Sou um pivote mesmo Só se for um pivote Ih, agora o negócio ficou sério Ficou sério o negócio aqui O negócio aqui ficou sério Tem gente jogando comigo aqui Tem gente jogando comigo aqui Aqui tem player Aqui tem player real Ai, quase Ah, quase Ah, velho Que isso, cara Não Não Ah, velho Estava me achando Primeiro lugar não é meu Eu vou ficar em terceiro lugar Mas eu pelo menos ganhei Eu pelo menos ganhei Diferente desses bots aqui Micael Júnior Maikel Ma... Que nome é esse, cara? Que nome é esse, velho? Capivara 32 Olha o nome dos caras, velho Capivara 32 Capivara 32, velho Meu amigo do céu Olha E acabou Rodada concluída Tá Tinha um banana ali O banana Tinha um bananinha Banana Nossa Mas tá travando Jogo Jogo Última rodada, hein? Não, essa aqui é a segunda Super Bowl Scrable Ah, vamos logo No canto aqui, né? Pra não tomar porrada Ai Não Ah, velho Já tô na liderança Na verdade Já tô Numa desvantagem Vou tomar Uma bolada aqui Será que eu tô na frente? Eu tô na frente Eu tô na frente Eu tô na frente Primeiro lugar é meu, pai É nossa É a nossa vitória aqui, cara Eu vou ganhar esse aqui Eu tô sentindo Tô sentindo que eu vou ganhar Cowboy A capivara 32 Aqui, ó A galinha ganhou Vamos lá Vamos que Olha o dragão pegando fogo Não é o dragão pegando fogo Mas é o dragão Esqueleto E é especial esse skin Pena que eu não tenho ela Que eu não tenho um passe Ah, não Quem não, Clive, velho De última Eu não vou ganhar esse aqui Nem lascando Olha o tanto de bot Que tem na minha frente Cara, eu não vou ganhar esse aqui Nem ferrando Eu não vou ganhar esse aqui Nem ferrando É impossível eu ganhar esse aqui Não tô nem brincando É impossível eu ganhar esse aqui Olha isso, já errei a burla Perdei O quê? Não Não, não, não Isso aqui é sacanagem Isso aqui é sacanagem com a minha cara, velho Não, não, na moral Duas partidas seguidas eu ganhei Duas seguidas Nossa senhora Nossa senhora Mas aí é muito bom Gente do céu Duas seguidas, olha lá Cara, ganhamos duas seguidas, olha lá Duas partidas A gente ganhou Vamos pegar nosso prêmio aqui Vamos pegar o prêmio Uhul Uhul Vamos, pra finalizar o vídeo Vamos girar uma roleta Aqui, ó Visual épico Ah não, tem que ter 33 fichas Não, deixa quieto Vamos girar uma Comuna Girar uma comuna Vamos lá Playstation 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 Ah, velho Ganhei pelo menos esse cara aqui Então foi isso, gente Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra vocês não perderem nada São muitos vídeos novos todo dia Vocês não vão se arrepender É isso, gente Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho E tchau